E agora a gente fala sobre uma série de pesquisas que estão sendo realizadas na Amazônia em parcerias por entidades internacionais como a NASA, que é a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, e o IMEA Flora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. É o programa Servir a Amazônia, que tem o objetivo de entender os territórios do bioma para melhor protegê-los utilizando soluções tecnológicas geoespaciais. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é Isabel Garcia Drigo, que é gerente de Inteligência de Dados e Territorial do IMEA Flora. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, muito obrigada pelo convite e bom dia a todos e a todas. Muito obrigada a você por participar aqui do programa, o IMEA Flora está aqui por aqui sempre com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto Servir a Amazônia. Eu vi que vocês lançaram quatro novos projetos dentro dele. De que forma essas novas pesquisas vão ajudar a monitorar e proteger a floresta? E quais são os benefícios desse monitoramento ali para a região, Isabel? Claro. Bom, o Servir a Amazônia tem aí como lema, né, conectar as vilas ao espaço, como nós dizemos. Então, esses quatro novos projetos de pesquisadores que são norte-americanos, mas também uma brasileira e um indiano, eles se somam aos nossos esforços de melhor compreender as dinâmicas de uso da terra e dos sistemas naturais no bioma Amazônia. Isso no Brasil, mas também em outros países. Nós temos o Peru, o Equador e a Colômbia também participantes desse projeto. Então, esses quatro projetos, eles focam no Brasil, então vai ser um benefício bastante grande para ajudar a impulsionar a nossa ciência sobre o uso da terra no Brasil. E eles conversam com, dois deles, sobre carbono florestal, uma mensuração do estoque de carbono nas nossas florestas do bioma Amazônia, com metodologias complementares, dois deles. Um outro sobre a questão hidrológica, né, monitorando secas e cheias, né, a gente tem aí agora recentemente esses dias, em todos os meios de comunicação, o estado da seca severa no estado do Amazonas. Então, melhorar a previsão disso para o futuro não muito distante. E ainda o mapeamento de cultivos perenes, como o cacau, como o dendê, na Amazônia, feito por uma brasileira que é a Nayara Pinto, que estuda essas dinâmicas desses sistemas há um bom tempo já. São objetivos bem interessantes, né, Isabel? Agora, eu queria te perguntar, né, qual que é o papel dessas entidades internacionais, como a NASA, por exemplo, nesses estudos? Como é que eles estão contribuindo? Excelente pergunta. A NASA, ela acompanha e apoia esses estudos com inteligência, participando das etapas desde a construção metodológica até a implementação e a discussão dos resultados, porque esses estudos, eles vão ser feitos e vão propor sistemas de geomonitoramento. Esses sistemas, eles futuramente podem se tornar serviços geoespaciais usando os satélites que a própria NASA tem à disposição dos países. Então, os estudos são o primeiro passo que a NASA acompanha, ajuda a formatá-los e a entender e disseminar os seus resultados, mas eles têm o potencial efetivamente de se tornar um serviço que vai estar acoplado a um satélite, por exemplo, da NASA, que os governos brasileiros, quando eu falo governos, é o governo ao nível federal, mas também dos estados, poderão ter acesso a sistemas de geomonitoramento que foram baseados nesses estudos. Então, esse é o papel, a colaboração e o interesse da NASA em apoiar esses estudos no Brasil. Perfeito, Isabel. Agora, eu queria saber também de um outro eixo desse projeto, que fala sobre o sistema ser capaz de prever condições de clima, de recursos hídricos e de vegetação com semanas ou até meses de antecedência. Então, eu te pergunto como é que isso deve impactar no planejamento de ações de conservação ali no bioma e também mitigar riscos para as populações que vivem ali, Isabel? Então, justamente, esse é o aspecto bem claro do estudo do pesquisador indiano, que trabalha com sistemas hidrológicos, com a dinâmica dos cursos de água nos biomas, especialmente no bioma amazônico. Então, a calibração desses dados, porque não são dados fáceis de você coletar. Então, ele está calibrando um sistema que já existe, isso é importante dizer, o SEMADEM, que é o nosso centro de prevenção ali de desastres ligado ao INPE, São José dos Campos, ele já possui um sistema muito interessante, mas ele precisa de dados, entrada de dados constantes e dados, de uma entrada mais rápida de dados. Isso pode impactar, por exemplo, a gente evitar, prever com antecedência, um evento extremo como essa seca que nós temos no estado do Amazonas nesse momento. Se a gente consegue leituras disso com sistemas tecnológicos, usando a melhor informação e os melhores meios disponíveis, a gente consegue tomar medidas, o país consegue tomar medidas, que a gente minimize os impactos das populações ribeirinhas. É lógico que evitar esse tipo de extremos depende da gente evitar a emissão de gás de efeito estufa, tentar conter as mudanças climáticas, mas uma vez que elas já estão aí instaladas, tem informação antecipada da dinâmica mesmo desses fluxos de água, vai facilitar a gente antecipar medidas de mitigação dos impactos. E quem sabe também medidas de adaptação, né, para estar preparado, uma vez que tudo leva a crer que esses eventos vão continuar ocorrendo e vão ser mais intensos. Então, ciência aí nessa hora e tecnologias são fundamentais. É isso que esse estudo da hidrologia, desses grandes cursos de água na Amazônia vai permitir. Com certeza é importante, né, a gente saber o que vai acontecer para a gente conseguir se preparar e se adaptar, como você falou. Isabel Garcia Drigo, gerente de inteligência de dados e territorial do Imaflora. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo interesse. Obrigada mais uma vez. O nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap. Melhor solução para enfardamento de algodão 100% brasileira.